Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje encerrando o tema 3, veremos na página 55, Prazer em Conhecer. No tema 3, conhecemos a arte postal. Aprendemos um pouco sobre a história do selo e vimos como as correspondências podem se relacionar com a arte. Também pudemos apreciar obras de diferentes linguagens artísticas que abordam a comunicação postal. Agora vamos finalizar este bloco conhecendo um pouco mais de um grupo e de um artista estudados neste tema. Grupo Zumbi Boys. Criado em 2003 na cidade de São Paulo, o grupo Zumbi Boys mistura dança urbana com o hip hop, dança contemporânea e atuações performáticas em suas apresentações e intervenções. Como foi visto nas nossas aulas anteriores, é um grupo de dança que existe desde 2003 e na época o grupo surge para vivenciar a cultura hip hop da dança urbana, integrando a cena de campeonatos. A partir de 2007 ele foi mudando seu foco de ação de acordo com as vivências e as necessidades. O grupo é uma junção de dançarinos com diferentes históricos na dança. Essa combinação veio das trocas de experiências em oficinas, aulas, palestras, encontros com profissionais de dança de vários estilos e a participação dos integrantes do grupo nos processos criativos em companhia de dança contemporânea. Agora veremos um pouco mais também de Paulo Bruschi. Paulo Bruschi nasceu no Recife, Pernambuco. É um dos pioneiros na arte postal no Brasil e coleciona obras de vários artistas desse gênero. Seu trabalho é marcado pela experiência com diversos tipos de materiais e suportes, como fotocópias, carimbos, embalagens, fotografias, recortes de jornal, vídeos, performances e intervenções. Paulo Roberto Barbosa Bruschi é um artista multimídia e poeta brasileiro conhecido por sua ampla participação no movimento da arte conceitual brasileira. Seu pai era um artista da Bielorrússia que estava em turnê pelo Brasil quando conheceu sua mãe no Teatro Santa Isabel. Terceiro filho de uma família de sete irmãos, Paulo se interessou pela arte ao lidar no ateliê de fotografia do pai e fez estudos de música no conservatório. Recebeu bolsa do Guggenheim de artes visuais, morando em Nova York por um ano. Participou de quatro edições da Bienal de São Paulo, sendo que suas obras integram acervos de locais como o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Museu Solomão no Guggenheim, no Tate e no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Para encerrar o nosso tema 3, nós iremos escolher entre as atividades sugeridas para o fechamento do bloco. 1. Que pode ser a página 56, a página 57, a 58 ou a 59. Escolheremos na nossa aula online. Agora vamos à autoavaliação da página 55. O que você mais gostou de aprender neste tema? Em qual das atividades você mais se envolveu? Por quê? Qual é o meio de comunicação que você mais utiliza para enviar mensagens? Como a arte poderia estar presente nele? Bem, por hoje ficamos por aqui. Te aguardo em nossa aula online. Até já. Beijinhos!